Música Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão Nos capítulos finais de verão 90, Janaina, de Rapaz, mostrará para Jerônimo, jesuíta Barbosa, que com honestidade e respeito ao próximo, se consegue o que quer. Ela será consolidada como uma grande empresária no ramo gastronômico e mais do que isso, Janaina comprará a mansão de Mercedes Ferreira Lima, Totia Meireles. Nossa, mãe eu sabia que cê tava bem de gana, mas comprar a cobertura dos Ferreira Lima, diz Jerônimo. Logo depois, ela contará como foi o processo de compra do imóvel, que na verdade foi vendido por Figueirinha, Lucas Donso. Já Janaina que estará casada com Raimundo, Flávio Tolesani, perdoará o filho. Já que ele fará de tudo para reconstruir a sua vida, agora com dignidade. É bem que eu li que as filiais do Praia do Baião estavam arrebentando, mas não tinha ideia do quanto, acrescenta Jerônimo. Música Música Música